Muita gente, né, agora também trabalhando muito intensamente nessa semana para fechar o balanço de 2022, porque depois a coisa é só festa, alegria, né, porque realmente tem que fazer o balanço aí financeiro de muitas empresas e você também, cidadão comum, né, tem aí os seus compromissos, mas os bancos já têm inclusive os horários definidos do expediente. Vamos lá para a redação com o Celso Quindia e ele vai trazer os detalhes, né, tanto para essa época do Natal como para o Ano Novo. A FEBRABAN já definiu, os bancos funcionam até quando, Kim? Sim, a FEBRABAN já definiu a agenda de final de ano para as agências bancárias, Samuel Alcindra. Boa noite a você e a toda a nossa audiência. As festas de final de ano alteram o funcionamento dos bancos e a FEBRABAN, a Federação dos Bancos, a Federação Brasileira dos Bancos, informa que o dia 23 de dezembro, sexta-feira, as agências bancárias terão expediente normal, tanto para atendimento ao público quanto para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes. No dia 30 de dezembro, sexta-feira, não haverá expediente bancário e as agências não abrem para atendimento ao público. Conforme previsto em resolução do Conselho Monetário Nacional de 2020, não são considerados dias úteis para fins de operação bancária sábados, domingos e feriados, de âmbito nacional, e as agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Dessa forma, os bancos não funcionarão nos dias 24 e 25 de dezembro, período de Natal, e nos dias 20, aliás, nos dias 31 e 1 de janeiro, a confraternização de Ano Novo. No dia 2 de janeiro ou segunda-feira, os bancos voltam ao expediente normal de atendimento ao público. Durante os feriados, a população poderá utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile, internet e banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras. De acordo com a FEBRABAN e da Samuel, os carnês e contas de consumo, como água, energia elétrica, telefone e outros, vencidos no feriado, poderão ser pagos sem a cresce no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais. Os clientes também podem agendar os pagamentos das contas de consumo ou pagá-las, as que têm código de barras, nos próprios caixas automáticos. Já os boletos bancários de clientes cadastrados, como sacados eletrônicos, poderão ser agendados ou pagos por meio do débito direto autorizado, o DDA Samuel Centra.